Olá, sejam bem-vindos, eu sou o Aka e essa série Rainwood Vamos colonizar isso aqui Infelizmente ele fechou um telhado aqui, desnecessário Mas fechou um telhado Vamos setar uma zona aqui que eu acabei esquecendo Zona de lixo Essa será a nossa zona de lixo E aqui Eu vou armazenar Corpos reproducidos Chunks Eu acho que não Chunks não Mais um restante sim E vamos utilizar mais um só de lixo Aqui Para armazenar Aqui sim Para tudo Colocar chunks Ok Termino de construir isso aqui Depois de construir todas essas paredes Mas eu vou dar prioridade para construir Na verdade eu vamos setar isso Eu poderia construir isso aqui inicialmente Acho que não, faz mal sim Porque ali eu irei colocar todas Vamos construir isso então Vamos construir aqui fora Zona fênals Aqui 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 Três painéis solares Eu acho que é o suficiente Pronto, por que você está pelado? Onde estão suas roupas? Seus lag Por enquanto não preciso Vamos olhar o que mais temos na No meio Do nosso mapa Bastante caça O que é legal Que será importante Daqui a pouco será importante para a gente Temos caça Mais caça aqui O que é muito bom Temos Stel aqui Vamos habilitar isso Nós precisamos Vamos habilitar isso Vamos comida aqui Mas eu acho que Os animais podem acabar pegando isso aqui Então não Não quero isso E já temos nosso painel solar Construído aqui Ótimo Vamos 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 Passar nossos Fios condutores Daqui Pra cá Daqui Pra cá Vamos Vamos colocar um switch Aqui Daqui pra cá Aqui dentro Setaremos algumas baterias Precisaremos de baterias Colocar as viradas Assim Ok E além das baterias Precisamos de uma luz Algum tipo de iluminação Gorniture Standing lamp Pra você ir aqui Perfeito Pronto Muito bom Acho que eu preciso começar a minerar esses Hum Isso aqui Visitantes Enquanto está tranquilo Como eu imaginei Esse lugar aqui está Uma ground zone Perfeita Ah Já iremos cuidar disso Mas já vamos cuidar agora Power Passaram por um condutor até aqui Aqui Você, eu consigo trancar você? Hold open Desconstruir Não, eu não consigo trancar você É um problema Então Vamos Modificar isso aqui Desconstruir você Quero uma Outdoor Minerem Eu quero que vocês minerem aqui também Preciso daquele Estel Talvez Um animal ficou louco Quem? Ficou 6 kg Você está vindo pra minha colônia Você está vindo pra minha colônia Você está se movendo Você é o cara do rifle Vou colocar as coisas aqui pra andar um pouquinho mais devagar Tem necessidades Não Você está com as necessidades completamente Satisfeitas Você fica aqui na verdade Cadê o cara da pistola? Você Venha pra cá Ok Um tiro apenas Red shot Você ia fazer o gol disso aqui Faça isso então Volta pra velocidade máxima E esse é um dos eventos Que podem ser negativos Pode ser negativo Vamos construir já Desde já Uma samba Nessa região Deveríamos Utilizar mais algumas coisas aqui Enquanto não Temos madeira de sobra? Enquanto temos 163 madeiras 168 steel Está ótimo O telhado desabou Onde o telhado desabou? Onde o telhado desabou? Onde o telhado desabou? Aqui? Ancient danger Não sei se tá fazendo aqui o wrong Volte Volte pra casa Estes lugares estão todos construídos Eu não consigo construir aqui. E esse é o meu problema. Olha lá. Power. Não consigo passar aqui, mas eu consigo passar por aqui. Ok. Essa é a prioridade. Construa os cabos. Oh crap. Ok. Construa aqui. Essa é a prioridade. Obrigado. Finalmente teremos luz. Câmara ação. Steal. Ótimo. Perfeito. Precisamos de comida já já. Ellie chegou e ela se juntará a nossa fazlônia. Ok Ellie. Seja bem vinda. Você é uma pessoa que adora cultivar. Ótimo. E adora minerar. E você vai fazer só isso. Quero que o Shooter. Ok. Tem mais coisa de Shooter que não aparece aqui. O que é interessante. Você é um nudista. Pode ser um problema na época do frio. Você é um cultivador nato. Então o que você vai fazer. Ellie. Você irá fazer só Grow. E só minerar. Depois só fazer coisas artísticas. Vai fazer... Não. Você não vai fazer isso. Você não vai limpar. Você não vai ser paciente. Você vai ser Fire Fight. Fire Fight. Quando necessário. E... É isso. Vamos Ellie. Ali. Vamos. Além da Ellie. Aqui tinha alguém mais mexendo com o Growing. E agora eu posso setar para 2. Esse Growing. Ok. Prath. Você pode cuidar das outras coisas. Doutor. Você pode vir minerar. Por exemplo. Você pode ir. Antes. Se preocupar. Na construção. Em reparos. O que talvez. Você tem 6. E tem paixão com isso. Também tem 6. E paixão com isso. Ok. Perfeito. Acho que estamos. Mais do que meio. Ali. Venha para cá. Por favor. Saia da chuva. Eli. Você também poderia ser um Plant Cutter. Você não consegue fazer isso? Consegue. Ok. Vamos mandar então. Desde já. Montar essas árvores aqui. Que podem estar nos atrapalhando de alguma forma. Eu também preciso da madeira. Ok. Existe alguma coisa? Oh oh. É vocês. Aqui. Você. Priorize isso. Priorize isso. Priorize isso. Priorize isso. Você não pode? Você não é Firefight? Floyd? O que é? Você não é. Ok. Vamos lá. Apaguem o fogo. Rápido. Rápido e urgente. Assim que nossa energia estiver estabelecida. Eu vou construir uma zona aqui. O que aconteceu? A Sunarm sofreu curto circuito. Ah. Porque está chovendo. Não foi interessante. Construir ela a esmo aqui. Deveríamos colocar uma barreira na parede. E... Utilizando uma auto-door. Muita gente vai passar. Lloyd. Lloyd. Vamos clicar em você. Lloyd. Vem cá. Necessidades. Está bem? Você está bem. Mas não está comendo. Comeu. Comeu. Você ainda não comeu. Deveria comer. Vou colocar um stealth. Infelizmente eu não tenho. Ah. Eu tenho um pouquinho de stealth aqui. O que é bom. Vamos aprofundar. Nessa zona. O que eu deveria fazer é. Eu tenho bastante stealth armazenado. Não preciso me preocupar com isso. Porém. Lloyd é o nosso melhorador. Nosso principal melhorador. Além de... Fuzil. Ok. Essa zona aqui já está protegida. O que eu deveria fazer é. Primeiramente. Acrescentar. Baterias. Nessa região. Talvez. E acrescentar. Um heater. Qual seria o nome? Um aquecedor aqui. Ok. Vários lugares aqui. Eu tenho que começar a trabalhar nos quartos individuais. Eu irei fazer isso por aqui. Está designado para. Deportar tudo. Eu mandei portar. Essas mortas aqui. Vamos. Colher isso aqui. Os lugares para colher ou não. Ok. Vocês estão comendo? Preciso o que? O que aconteceu? Defesas. Preciso construir defesas. Urgente. Vamos lá. Primeiramente. Você. Eu tenho que te desligar. E eu quero construir em defesas. Security. Aqui. 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 Ok. Acho que não necessariamente isso tudo. Vamos cancelar. Quatro é o suscete. Isso são... Torres? São canhões. Proveze turrets. Elas. Quando alguma coisa nos ataca, ela nos defende. Por isso que eu coloquei elas. As baterias ainda não estão. Estão cheias. O que é um problema. Ah! Temos que ligar. Nossa Sunlight está funcionando normalmente e agora isso aqui está crescendo muito bem obrigado eu não gosto desse esquilo aqui dentro não sei como que ele vai parar aqui dentro Talvez seria interessante que você está chupado com uma faca não, você rompe possibilidade zero de atirar, Floyd, não, Gorin é a nossa melhor chuteira você vai chegar aqui pode ir aqui Gorin? Não, antes disso você vai chegar aqui você vai ir pra cá você vai matar esse esquilo ok agora você vai fazer um role play tirou daqui lá fora por aqui corpses não não quero animais aqui animais podem vir precisar de uma uma butter table já já talvez eu devesse colocar uma outra zona aqui fazer uma zona de estocagem de animais aqui e aqui iremos armazenar apenas corpos de animais não vamos permitir nada colocar importante importante preferido não vamos permitir podridões aqui aumentar um pouquinho isso aqui até aqui ok na verdade eu acho que eu não vou te usar tão cedo mas eu acho que eu quero uma outra área aqui quero uma outra área 6 por 6 por 6 isso aqui tudo já está coletado vamos minerar mais alguns quartos aqui 4 por 4 5 por 5 seria o ideal 4 5 por 5 é o suficiente? acho que 5 por 6 seria 6 por 5 6 por 5 ok e aqui outro quarto 6 por 5 e aqui outro quarto 6 por 5 e aqui eu quero uma zona grande e aqui eu quero uma zona grande vamos minerar 3 aqui 6 6 6 talvez 8 por 8 8 por 8 8 por 8 minerem mineradores por que você não está ligado? preciso passar um cabo perto de você na verdade eu sei se está funcionando eu acho uma temperatura aqui dentro uma temperatura aqui dentro deveria aparecer a temperatura aqui strawberry deveria aparecer pelo menos vamos destruir um pouquinho dessa zona aqui para que eu sei que ela não é utilizada até aqui ok está correto está correto está correto agora eu acho que eu consigo vou mandar cortar vocês também pronto agora eu consigo certo? não não ainda não consigo olhar a temperatura aqui me incomoda um pouco ainda não consigo gostaria muito de saber qual é a temperatura aqui 4 baterias para 3 painéis solares está mais do que bom vamos temos um pouquinho de comida aqui ainda aqui está ok pronto vamos cortar isso aqui um pouquinho vamos lá aqui 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 e acho que aconteceu summer o verão começou mas o inverno está chegando suas plantações não irão crescer no inverno certifique-se de guardar vários alimentos enquanto ainda pode você pode construir uma câmera fria para prevenir o comida de estragar e tente comprar roubar ou fazer alguns sobretudos ou você irá congelar quando você ir lá falar com ele bom é essa câmera aqui é uma câmera que tem luz do sol uma lâmpada que imita a luz do sol então e ela também é aquecida através de um aquecedor então esse lugar aqui eu consigo cultivar coisas aqui o que é bom está ótimo é mas antes de mais nada eu vou fazer uma pequena pausa e voltarei com greenwood ou greenwood let's try não sei não sei no próximo vídeo muito obrigado por assistir espero vê-los em breve tchau tchau